Música Aves de março, tem hora na dia tarde, central de polícia que tem informado de um acidente semifrontal com bastante material a tomar lugar na Sabana Basora e, segundo o personal de Road Service, onde é partido a envolver também a influência de alcohólico. Música Aves de março, tem hora a despachar a polícia de tráfico no sítio e, na chegada, a vir encontrar com um Toyota P-Cop e um Suzuki que dá em material. Durante a investigação de polícia de tráfico, a raça e testes de alcohólico no chofer de Suzuki, que ende a causa o acidente, aqui a soplaçar o limite. Aves de março, tem hora a detenir e a solicitar para o transporte policial presentado no sítio e transporte para a guarda de polícia. Wilfred Fanebissen, Telenoticia Música 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 Música